Olá pessoal, amigos do Cerrado, amigos do gosto, sejam bem-vindos. Nessa tarde a gente está num cenário diferente, mais agradável, no ambiente natural. Para quê? Vou ensinar vocês a fazerem uma receita muito fácil, muito deliciosa, que é um docinho de caju do Cerrado. Está iniciando toda a temporada do cajuzinho no nosso Cerrado e muito provavelmente vocês terão acesso a esse insumo com mais facilidade. Então, o que nós vamos precisar nessa receita? A gente vai precisar de um quilo de açúcar, pode ser o açúcar cristal mesmo que você tem em casa com facilidade, ou pode ser o açúcar mascavo que vai ficar até mais saboroso. A gente tem aqui um quilo de cajuzinho do Cerrado. Se você não tiver uma balança de precisão, você pode contar mais ou menos de 100 a 150 unidades de cajuzinho, está bom? E a gente vai precisar de um litro de água. Esse meu caju aqui, ele já passou por um branqueamento. Então, ele era um caju que estava congelado. Para congelar, a gente coloca para ferver e o tempo de fervura da água é o tempo suficiente. Então, ferver a água, tira, escorre o caju e põe para congelar. Se você for usar o caju novo que você acabou de colher, aí você vai ter que fazer essa pepinha de branqueamento para depois fazer o doce. E aqui nós temos o que a gente precisa. A água, um litro de água, um quilo de açúcar e um quilo de cajuzinho do Cerrado, tá bom? É bem simples. Se você gostar, você pode colocar cravo da Índia para aromatizar a sua receita. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai colocar aqui, esse doce é um doce feito na panela de pressão, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui o nosso caju na nossa panela. E esse docinho aqui, se vocês conhecem aquele docinho de ameixa, aquele preto, sabe, que vem aqui no mercado, que é super bonito, brilhoso, ele vai ficar semelhante àquele lá. Só que é de cajuzinho do Cerrado. Então, nós vamos despejar aqui. Temos aqui um quilo de açúcar, tá bom? Eu estou usando aqui o açúcar cristal mesmo. Você pode usar o demerara, pode usar o açúcar mascavo, não tem problema. E como eu já tinha dito para vocês, a gente já fez o branqueamento. Então, nós vamos utilizar aqui um litro de água nessa receita. Vou colocar aqui. Nós vamos deixar agora cozinhando aproximadamente de uma hora e meia a duas horas no fogo baixo, tá bom? E depois nós vamos abrir a panela para a gente conferir o resultado do nosso doce. Vou dar uma mexidinha aqui para o açúcar não cristalizar embaixo. Eu já vou ligar o meu fogo. Eu estou usando um fogãozinho elétrico, então eu tenho que deixar ele em uma temperatura baixa, porque ele esquenta muito rápido. É diferente um pouco do fogão que a gente tem na casa da gente. Mas agora eu vou esperar ferver. Quando pegar a fervura eu vou tampar a panela e entrar na pressão, tá bom? E aí daqui duas horas a gente vai ver o resultado. Espero que vocês gostem. É muito fácil de fazer. Na casa de vocês tem um detalhe que eu esqueci de falar. Quando você colher o cajuzinho, o que você vai fazer? Você vai fazer um furinho no meio da fruta. Vou pegar um aqui para vocês verem, tá? Vocês vão fazer um furinho no meio dessa fruta e vão espremer para tirar um pouco do suco que tem dentro da fruta, tá ok? Minha mão está limpinha, vai voltar para cá. Vou dar uma mexida e agora a gente vai esperar ferver. Vou tampar o meu doce e depois eu mostro para vocês o resultado. Fiquem aí, acompanhem. De volta aqui e agora o nosso doce está pronto. Nós vamos abrir a panela e a gente vai ver que lindeza que ficou esse doce. Docinho de cajuzinho do Cerrado. Vocês viram que o nosso cenário mudou um pouquinho, né? O sol já foi embora, a noite chegou e está linda. E eu acho que vocês vão gostar dessa receita, viu gente? A gente já tirou a pressão da nossa panela e agora eu vou servir o doce para vocês verem que beleza, que bonito que é o doce. A cor, o sabor vocês não vão ter como experimentar agora, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer aí na casa de vocês e vão ter a oportunidade de experimentar esse doce. Ele acabou de sair da pressão, então ele ainda tem uma cor um pouco avermelhada. Quando ele esfriar ele vai ficar ainda mais escuro. Vocês conseguem ver? Nosso docinho de cajuzinho do Cerrado, todo mundo consegue fazer. Lembrando que a receita vai ficar na descrição do vídeo, tá bom pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar um joinha para a gente, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E principalmente, que a gente possa aproveitar de forma consciente os nossos frutos, os frutos que o nosso Cerrado nos dá. E para a gente fazer receitas para adoçar o nosso dia a dia, para presentear alguém. Uma receita dessa é muito simples, você pode colocar num potinho bonitinho e é um presente maravilhoso para alguém. Eu vou chegar mais próximo para vocês verem a beleza que é esse doce. Olha que lindeza gente! É lindo e saboroso, vocês vão ter a oportunidade de experimentá-lo. Foi um prazer enorme, um beijo e até a próxima receita! E aí